Quem são vocês, afinal de contas? Digam adeus, invasores! Só um momentinho, poderosa Kuka! Esse é o tratamento que eu recebo na caverna da mais poderosa e mais assustadora das bruxas. Pelo menos é o que dizem no reino de Parangolé. Reino de Parangolé? Afinal, quem são vocês dois? Eu sou o Grão Mago de Parangolé. E eu sou a Maga de Parangolé. O que é que vocês querem na minha caverna, hein? Viemos pela sua fama, grandissíssimo feiticeiro. Fama! Internacional! Gostaríamos de conhecer alguns de seus segredos maléficos. Fama! Fama Internacional! Você não sabia! Você foi capa da revista Cobras e Lagartos! Uma antena com página dupla, direito a fotos e tudo! Mestra Kuka! Dizem no meu reino de Parangolé que a senhora é... A maior empedradora de gente dos últimos tempos. Quer que eu faça uma demonstração? Só queremos saber como funciona o feitiço de engarrafar e desengarrafar pessoas. Eu tenho um truque bem melhor! Querem ver? Que coisa há? Que coisa há? Não há... Que coisa há? Que coisa há... Flam! Vem aqui! Agora eu gosto desse. Saiu de onde, o grandalhão? De dentro da lâmpada maravilhosa. Também gosta de mágica, é? Que tal essa aqui? Você veio aqui para me desafiar, foi? Você vai ver só uma coisa. Ai, use pra nós. Isso é pra você aprender que na minha caverna, mando eu. Agora você vai ser meu escravo. Crianças! 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 Vamos embora rápido, antes que sobre pra gente. A gente não pode abandonar o gênero sozinho, estou. Não precisa se preocupar com o gênero, Pedrinho. Você sabe muito bem se virar sozinho. O gênero enfrentou feiticeiras muito mais perigosas do que essa tal de coca. Não! Você não pode fugir! Você é meu escravo! Fazer bem, dona Cuca. Até a próxima aventura. Ai, 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 ai. Ai, que maldito. Ai, que maldito. Ai, que maldito.